e fala galerinha aquele grande forte abraço amanheceu na fazendinha mais um dia por cá rapaz meu cabelo tá grande eu tô todo largado viu velho ficar no lugar aí para cortar o cabelo ajeitar para ficar um pouquinho menos feio né galera é o seguinte paramos aqui para tomar aquele cafezinho ó cidade de coronel freitas estado de santa catarina eu vou indicar para vocês um lugar muito bom para vocês tomarem aquele café indo ou voltando qualquer sentido é fácil parar e é um cafezinho show de bola e uma coisa que eu também achei interessante aqui é que aqui é bem parecido com o chile em alguns aspectos sabe principalmente as casas assim de café essas coisas lá para o lado do chile quem já foi sabe é basicamente parecido assim ó não tem aquela coisa gigantesca sabe mas quando você entra tem tudo que você precisa e é esse aqui ó produtos coloniais é biden é biden eu acho que é biden uma coisa assim bem vindos a casa de produtos coloniais biden e barbiere é essa casa aqui tá certo não tô ganhando para fazer o a propaganda não mas é porque eu fui muito bem atendido o café maravilhoso um lanche perfeito show de bola galera descendo lá ó se você tiver vindo sentido para quem vem para chapecó assim que você desceu passou o portal da cidade vai descer uma serrinha já vem reduzindo vai ter um quebra-mola só para aqui ó tá certo pessoal muito gente boa mesmo muito gente boa mesmo valeu pessoal aquele grande forte abraço é a gente fazendo amizades aí com a galera e é isso aí galerinha vamos continuando ali já deixando aquele grande forte abraço por jandir para mar e para salete para toda a galerinha aqui que nos atendeu muito bem muito bem muito bem e aqui você está na cidade de coronel freitas santa catarina e nós estamos indo sentido chapecó mas o destino final vai ser nova santa rita no rio grande do sul é lá que nós vamos descarregar o carregueiro e aqui você vai ter muito e é criador de porco né criador de porco aqui na cidade e aqui é onde tem as granjas também tem um aqui é uma região muito rica né o oeste catarinense é onde fica as empresas de transporte câmara fria é onde fica as grandes indústria de carne a seara a puxiu e tantas outras aí valeu 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 coronel freitas obrigado volte sempre boa viagem se deus permitir nós volta aí né a galerinha tá com dúvida fabiano você saiu da lunagem não tô aqui ainda por enquanto eu tô aqui por que que eu tô fazendo esse vídeo galera porque teve gente que me perguntou se eu sair da lunagem porque outro dia eu coloquei aí no meu status uma divulgação lá da tombine a tombine tá precisando de motorista carreteiro e aí eu compartilhei meu status aí o cara aquilo que eu fiz eu fiz para ajudar quem tá precisando do emprego é porque tem muita gente cara que ele não tem acesso muita informação ele não tem a curiosidade de pesquisar entendeu então assim quando tá parado ele pergunta para os amigos aí você sabe alguém tá pegando só a empresa que tá pegando sabe aí o que que eu fiz eu fui lá e compartilhei vou compartilhar da tombine da grau de qualquer outra empresa eu tenho mania de parar nos lugares assim ó eu tenho muito amigo meu que é de truque sabe dirige truque eles não tem carta para carreta aí o que que eu faço quando eu vejo a empresa que tem truque eu chego no motorista e me perguntou e aí como é que faz para entrar aí pega o contato pega o telefone do RH pega tudo entendeu e aí o que que eu faço eu passo para os colegas quando eu falo rapaz eu tô parado eu dirijo truque eu vou lá e faço contato cara você tem que ser rio rio sabe que quer ser rio não é lagoa não que tem motorista aí que se finge de legalzinho mas é lagoa ele não indica ninguém empresa nenhuma ele não ajuda o colega ele não faz nada para ajudar ninguém entendeu então assim galera eu não sair da Lunardi só porque eu coloquei o status da tombine lá no meu status não tá continuo trabalhando na Lunardi e digo não sou propriedade da Lunardi não sou propriedade da Lunardi não bom então no meu status eu coloco o que eu quiser beleza o celular é meu telefone é meu ali eu coloco o que eu quiser não deve explicação para ninguém muito menos para os fofoqueiros né que fica eu vou pedir plantão aí é é fiscalizando a vida dos outros beleza E aí